De todas as meninas, você era a mais bonita E todos os rapazes já sonharam com você E até umas garotas já olharam pra sua boca E quiseram se perder Com todas as flores que você já ganhou Encheríamos um Morumbi E chegaria até a lua lista com os que você disse não E o que dizem por aí é que seu coração é demais Marmorim, é que seu coração é de ir Marmorim, é que seu coração é de ir Marmorim, é que seu coração é de ir Marmorim E eu, eu tive que pagar pra ver E não é que deu certo No primeiro olhar você disse sim A igreja estava linda A cidade inteira estava ali Pra ver um final feliz Um garotinho entrou correndo e subiu no altar E entregou um bilhete que dizia assim Desculpa, é que meu coração é de ir Marmorim, 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 é que meu coração é de ir Marmorim